Então hoje vamos falar e continuar a falar sobre aquilo que o pastor Paulo já começou na semana passada, que é a origem dos problemas. Hoje eu vou falar aqui sobre algo que às vezes é escandaloso, é notório. Nós acabamos por conviver com certas coisas e hoje vamos desmascarar isso. Acabamos por conviver com certas coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia, nós ainda andamos por elas. Estão lá e tornou-se banal. Está-se bem, não tem problema nenhum, nós pactuamos com isso, nós até já não nos choca. Então é sobre hoje esse mesmo que nós vamos falar. Vamos falar sobre algumas coisas que nós temos que começar a identificá-las, começar a perceber-nos, a afiar-nos aqui os nossos olhinhos e também a afiar o nosso homem espiritual, que nos começa a dar sensibilidade também para essas coisas. Porque é importante nós começarmos a discernir o espírito por trás das coisas, está bem? Então hoje vou começar aqui uma introdução muito rápida, em que vou pedir só aos irmãos para abrirem aqui uma passagem. Está em João 8 e no versículo 32. Então, João 8, 32. E eu acho que a maior parte dos irmãos deve conhecer esta passagem, se não todos. Diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é para isso que nós estamos aqui hoje, é para conhecer mais da verdade. E esperar que, ao conhecermos e tomarmos conhecimento dessa verdade, que nós possamos realmente libertar o Espírito Santo para que Ele fale a nós. Porque é quando o Espírito Santo fala que há liberdade, é quando o Espírito Santo fala que Ele nos liberta. Porque é nesse momento que nós dizemos, não, isto já chega, não posso, para que tu há mais com isto. Amém? Então, muitas vezes quando falamos às pessoas que estão fazendo coisas do oculto, tipo, não faças isso, não é bom isso, isso é coisas do oculto, não faças isso, não é bom para ti. Ouvimos respostas como, por exemplo, mas eu não estou a fazer mal a ninguém. Outras palavras, estou só a ler a sina, ou ainda estou só a dar aqui umas cartas de tarô, ou ainda estou só a ver um futuro na bola de cristal. Ou melhor ainda, mais comum, que quase todas as senhoras, infelizmente, no mundo, não na igreja, fazem isso, é, põem a agulhazinha por cima da mão para ver se vai sair menina, se vai sair menina. Quantas meninas vão ter, quantas meninas vão ter? E sabem que mais? A agulha mexe mesmo. Minha pergunta é, quem está a mexer a agulha? O que é que os irmãos, se fizessem isso, que eu acredito que não tenham feito, ou o que é que aquelas pessoas que fazem isso, infelizmente, e que ainda fazem, o que é que as pessoas estão a fazer naquele momento? Estão a invocar um espírito de adivinhação sobre o futuro da vida delas. Os irmãos apercebem-se da gravidade que isto tem? Ah, é só um jogo! Isso é o que o mundo nos diz, a tradição nos diz, não faz mal, é só um jogo. Não tem maldade nenhuma, ninguém vai sair magoado aqui nisto. Cuidado, irmãos, não é bem assim. Não é bem assim. Há mais uma coisa que eu gostaria de vos falar, que muitas vezes na idade mais jovem, diz-se que é só um jogo. É um jogo que, se calhar, os vossos filhos podem correr o risco de ter colegas na escola, e eu digo que eles podem correr o risco de ter colegas na escola porque eles não o fazem, em que têm colegas na escola que jogam ao jogo do tabuleiro. O tabuleiro conhecido como o tabuleiro Oija. É um tabuleiro muito simples, já vou mostrar umas imagens, porque nós temos que começar a saber identificar estas coisas. Então este tabuleiro é um tabuleiro que tem o alfabeto, tem uma parte do sim e do não, e sabem que mais? Há um copinho que está em cima do tabuleiro e perguntam-se umas coisas aos espíritos que estão naquela sala, ou pedem-se aos espíritos que vêm àquela sala e respondam às nossas perguntas. Sabem que mais? As crianças todas, muitas vezes nas escolas, fazem este tipo de questionários, em segredo, em quatro, em cinco, em seis, se calhar em grupos mais pequenos, e o copo mexe. Há vozes que se ouvem, mais uma vez, quem está a mexer o copo? Que voz é a que ela está a falar? Cuidado com isto, irmãos. São os vossos filhos, são os nossos filhos que são confrontados com isto diariamente. Mas não é só para as crianças que estamos aqui a falar hoje. Estamos também a falar aqui para os crescidos. E já vamos ver aqui símbolos com os quais nós pactuámos ao longo de anos, e que já nos entraram pelos olhos adentro, de forma que nós hoje dizemos é normal. Porque é isso, torna-se sábio, torna-se rotina, e nós deixamos andar. E deixamos o Espírito Santo, deixa de falar a nós. Porque já a consideramos normal. Então, tentem só entender que quando uma palavra destas, como uma situação destas acontece, isto é abominação aos olhos de Deus. E a palavra abominação é a palavra mais próxima de ódio que nós encontramos na palavra de Deus. Então, vamos aqui ver uma coisa. Então, abram comigo, por favor, em Deuteronómio 18. Toda a gente abra, por favor, em Deuteronómio 18. Deuteronómio, quinto livro da Bíblia, capítulo 18. 18, capítulo de Deuteronómio. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. E eu vou esperar que toda a gente abra, porque é muito importante. Toda a gente abriu? Quase, quase. Eu vou mesmo esperar que toda a gente abra. Se alguém tiver ouvido a ver esta filmagem aí em casa, pode abrir também e siga connosco. Então, diz assim, no versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não apreenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Quem aqui sabe que Deus nos deu o Luxemburgo? Amém! Esta terra é nossa. Mas diz aqui também que todas as terras que Deus nos deu, e Deus, entre outras, nos deu o Luxemburgo, para nós não aprendermos os costumes e as abominações daquela nação. Versículo 10. Entre ti, não se achará quem faça passar pelo fogo. Vamos fazer já aqui uma pausa. O que é que é passar pelo fogo? Estamos a falar de sacrifício humano. O seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, o que é que é adivinhador? Um vidente, certo? Nem prognosticador. O prognosticador é um astrólogo. É aquele que vê o destino nas estrelas. Já agora, se há algumas irmãs, os senhores têm mais tendência para estas coisas que os homens, que quando vai dar a volta a uma revista e para no astrólogo, naquela parte da astrologia, não veja isso, irmã. Se compra uma revista e tenha isso, rasga essa folha fora. Deite isso, queime isso, brande isso fora. Isso não é nada bom para si. É a Bíblia que o diz. Amém? Portanto, estávamos em prognosticador. Nem agueireiro, nem feiticeiro. Agueireiro é o que prevê desgraças. Versículo 11. Nem encantador de encantamentos. Ou necromante, noutras traduções. É aquele que fala com os mortos. Vou fazer aqui já uma pausa. Nós não vimos já há bocadinho, quando se faz aquela coisinha da agulha, e quando se faz o jogo do copo, que há algum espírito que está ali. Quando se faz o da agulha, há um espírito da adivinhação sobre o que virá no futuro, eventualmente. Menino ou menina, para aí fora, quantos virão a ser? Quando se faz o jogo do copo, muitas vezes é para contactar com pessoas do passado. Falar com os mortos. A Bíblia não pode ser mais específica que isto. Certo? Versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa, é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, teu Deus, as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor, teu Deus. Então, eu hoje vou deixar mais tempo os irmãos a prestar atenção ao que irá passar aqui atrás. Estejam com mais atenção ao que está aqui a passar, e com atenção ao que ele está a ser falado. Eu vou chegar mais para o lado para toda a gente ver, está bem? Então, temos aqui um quadro, que é o quadro que estávamos a falar há bocadinho, o quadro OEJA, onde tem o vocabulário, tem o seu absurdo todo, vários números, parte do sim, parte do não, e depois o espírito espete-se quando sai. É normalmente entendido que, no final deste jogo, não se pode acabar o jogo sem que o espírito queira sair. Quer dizer que as pessoas que estão a jogar o jogo acabam por ficar presas nesse jogo. Temos aqui um quadro também com alguns símbolos que são aqui mais óbvios. Eu digo mais óbvios porque os irmãos já vão ver aqui mais à frente alguns significados destes símbolos que estão aqui agora a aparecer. Vamos passando então para a imagem seguinte e vamos ficar um bocadinho aqui nesta imagem. Alguém conhece esta imagem? Se calhar já a vimos? Em retratos egípcios? Ok. Parece algo como toda a gente já conviveu com isto. Alguém sabe o significado disto? Eu passo a explicar. Estamos perante o olho de Horus, ou o olho de Lúcifer, ou o olho que tudo vê. Segundo a mitologia ocultista egípcia, Horus era um deus egípcio, filho de Osíris e de Ísis. Simboliza o olhar de Satanás sobre as finanças do mundo. Estão a ver como é fácil passar despercebido uma coisa que nós podemos ver todos os dias e para nós não tem mal nenhum? Vamos então ver a imagem seguinte. Temos aqui uma fita interlaçada, uma fita infinita. Esta fita simboliza a trilogia. Poderíamos dizer até eventualmente Ah, isto tem a ver com o peixinho que fala nos Atos. Sabem que mais? O peixinho que fala nos Atos foi desenhado no chão, mas não foi feito para ser um símbolo do cristianismo. Foi algo que foi usado naquele momento específico, para aquela altura específica. E este peixe, alguém poderá dizer que é um conjunto de peixinhos. Este símbolo que aqui está da trilogia, significa a vida entrelaçada, onde há sempre uma continuidade, em outras encarnações. Também representa o pacto de sangue entre novos irinos, envolvendo pessoas e organizações. É usado para melhor obediência entre os aliados do movimento da nova era. A imagem é a seguinte. Este símbolo, este símbolo da trilogia, pode ser apresentado de várias maneiras. A imagem é a seguinte. Por vezes até está com um círculo na zona central, entrelaçando as três áreas deste símbolo. E aqui, vamos fazer aqui uma pequenina pausa. Aqui temos uma imagem ao lado, que é a simplificação deste símbolo. Se calhar eu, passando esta imagem que está aqui ao lado, com a simplificação do símbolo original, as pessoas continuam a dizer, ainda não me diz nada. Mas se passarmos à imagem seguinte, acho que alguém já é capaz de reconhecer aqui alguma coisa. Certo? Os nossos irmãos brasileiros são capazes de reconhecer este símbolo assim. E se passarmos à imagem seguinte, ainda melhor. E já agora, por curiosidade, vamos passar a mais uma imagem. Este símbolo não vos diz nada? São símbolos, e vamos ficar aqui agora por este. Aqui temos três triângulos entrelaçados, que basicamente é a mesma dissimulação do mesmo símbolo da trilogia, que é mais um símbolo oculto, mais um símbolo pagão, e que nós vemos muitas vezes em concertos, que muitas vezes a nossa geração jovem de rock e de pop usa, e nós comemos isto pelos olhos adentro, se for preciso, cada vez que vemos um concerto, cada vez que vemos um teledisco, muitas vezes estes símbolos estão presentes. E se nós não tivermos este discernimento, este conhecimento, está escrito, nós vimos há bocadinho em João, meu povo perece por falta de conhecimento. Passando à imagem seguinte, talvez seja já um símbolo mais conhecido de alguns, estamos perante um pentagrama invertido. Este símbolo é um pentagrama invertido, criado pelo Aleister Crowley, que fazia parte de um ritual macabro, e é utilizado até hoje em rituais de magia negra. Muitas vezes representa o satanismo, usando várias expressões de ocultismo contemporâneo, especialmente com uma cabeça de cabra que é sobreposta ao pentagrama. Então vamos ver a imagem seguinte. Esta é a imagem que muitas vezes é usada em rituais satânicos. É só uma estrela invertida, com uma cabra no meio. Sabem que mais eu não me dei ao trabalho de ir ver o detalhe, mas cada uma daquelas letras ali à volta tem um significado, e está com um significado dedicado ao satanismo. Se virarmos ainda a página a seguir, este símbolo parece quase um coraçãozinho. É um pentagrama em forma de coração. Originalmente fazia parte do logotipo da banda Love Metal, cujo líder usaria este símbolo dentro de um circo, como uma tatuagem. E a sua popularidade se espalhou muito além da banda que o projetou. O símbolo para muitos representa a dialética ou de mistura de opostos, como do amor, do ódio, da vida e da morte. E falando de opostos, há um símbolo tão conhecido. Vamos passar para a imagem seguinte. Os irmãos conhecem este símbolo? Yin Yang. Que falam que em cada escuridão há sempre uma luz, e em cada luz há sempre um bocadinho de trevas também. Quantas vezes nós não vimos isto no surf, e não só? Muitas vezes em roupa da malta jovem nós vemos isto. Yin Yang representa o equilíbrio entre as forças contrárias, entre o negativo e o positivo, o bem e o mal, o preto e o branco. O bem e o mal é a mesma coisa. Apenas são vibrações altas ou baixas. Assim a Novera afirma que Deus e Lúcifer se completam, pois as forças opostas são parte da mesma perspectiva divina. Espetáculo, hein? E nós, por vezes, podemos pactuar com isto. Imagem seguinte. Este é o signo de Lúcifer. Olho de Lúcifer, por outras palavras. Este sinal é símbolo da bandeira de Lúcifer. O círculo que representa o planeta Terra como o reino de Satanás. O ponto são os homens instrumentos ao serviço deste reino. Uma coisa tão simples. Alguns destes símbolos não são recentes. Vêm da época dos druidas. Vêm da época medieval. Há muita coisa que vem do tempo dos judeus. Há muita coisa que é de origem judaica. Não acreditam de passar à imagem seguinte. Sabem que é isto? Lamento informar-vos, mas não é uma estrela de Davi. Este símbolo é um símbolo pagão. Os irmãos que procurarem na Bíblia não vão encontrar, à altura nenhuma, em que Deus tivesse dado um símbolo ao seu povo e tivesse dado um símbolo com estas instruções, estas dimensões, este desenho. Então, este símbolo, que aqui nós conhecemos tão bem como sendo a estrela de Davi, chama-se hexagrama. É usado, no movimento da nova era, como símbolo da unificação da humanidade com as forças cósmicas. A estrela de seis pontas é de origem maçónica e também é encontrada em outras ordens secretas conhecidas. A estrela de seis pontas é o símbolo muito antigo e um dos mais poderosos para feiticeiros, bruxos e magos. E alguém, se calhar, já é capaz de ter pensado este símbolo não está numa bandeira, não está? Passando à imagem seguinte. Os irmãos com mais de 30 anos, 40 anos, devem se lembrar deste símbolo de uma banda rock, chamada os Kiss. O lettering deles era com esse tipo de lettering, com esta fonte. E aqui temos os dois S's, que era também uma imagem que usavam muito nos álbuns deles. Este S's não foi só usado para esta banda rock, este S's foi usado, por exemplo, pelas forças nazis. Este S's também é usado em rituais do oculto. É usado por grupos nazis, por grupos de rock, mas também em roupas, em broches, em tatuagens, etc. Simboliza louvor e invocação a Satanás. O que aqui está é um simples retrato do Relâmpago. E o Relâmpago é, na Bíblia, uma referência que quando Satanás caiu do céu, caiu como nenhum relâmpago. E aí foram buscar esta simbologia de utilizar o Relâmpago como a personificação de Satanás num símbolo. Imagem seguinte. Também já viste alguns numa bandeira, não já? Lua e Estrela são usadas frequentemente em roupas, em adreços, em artes e em centros espíritas. Simboliza poder para transportar através do cosmos. Vamos... Imagem seguinte. Pirâmide, triângulo. Esta imagem está na dota base do dólar, que é de um dólar. Na nota, nós encontramos esta pirâmide, com a parte de cima com o olho que tudo vê, que já falámos há bocadinho sobre este olho, o olho de Lúcifer, e que faz parte de um dos símbolos dos maçons e dos Illuminati. Não se enganem, irmãos, os Illuminati e os maçons não estão cá para ajudar o povo de Deus. Este símbolo é tido como um elemento que capta a energia cósmica e beneficia as pessoas, dando sorte nos negócios. A pirâmide é muito popular entre os ocultistas e satanistas, mas também entre os maçons. A foto satanista e o mago negro Alasar Crowley está frequentemente retratado com esta pirâmide. Eu não pus muito mais imagens do Sr. Alasar Crowley porque, aliás, vocês hoje não vão encontrar aqui nenhuma, porque é uma imagem pesada, é uma imagem que só a imagem por si só transmite algo, e eu acho que basta nós conseguirmos identificar os símbolos. Mas o Sr. Alasar Crowley foi o fundador dos maçons... Ah, peço desculpa. Foi o fundador da Igreja Satânica. Imagem seguinte. Cruz Swastika. Esta cruz foi usada no movimento da nova era, simboliza movimento cósmico, é conhecida pela conotação do movimento nazi, mas só mais tarde. É conhecida também com outras partes do mundo como sendo o renascimento deste movimento nazi. A Cruz Swastika é a inspiração de Chamberlain, um vidente satânico e conselheiro de Hitler. Foi ele que inspirou Hitler as ideias de um reino de terror e poder. Para quem não sabia, Hitler era fanático do oculto. Cada vez que eles invadiam uma localidade, a primeira coisa que as tropas tinham ordens para fazer era para saquear toda a literatura do oculto. Imagem seguinte. Anarquia. Movimento que prega a destruição de toda e qualquer organização que não queira se integrar no novo sistema. Declarar a anarquia do inferno essas organizações que resistem à adesão universal. Este símbolo também entra na juventude, significa revolta, não há disciplina, não há submissão, revolta completa. Nós somos capazes de encontrar este símbolo no Luxemburgo, numa sala de concerto que se chama Atelier. É o símbolo de Deus. Imagem seguinte. Cruz satânica, ou cruz da confusão. É o nome por si só que já significa o qual o seu uso, o objetivo para o qual se usa. Esta cruz é cruz para todos os efeitos. A parte inicial, vemos que é uma cruz furada, quer dizer que não tem valor. E a parte de baixo, aquela parte curva, quer dizer que Jesus morreu, mas não ressuscitou. Ele ficou morto. É o significado desta cruz. Muitas vezes encontramos isto em pequenas joias, colares, anéis. Imagem seguinte. Cruz de cabeça para baixo. É uma cruz de cabeça para baixo que simboliza a verdadeira paz sem Cristo. É uma cruz com os braços quebrados e caídos. O circo, na imagem seguinte, vamos ver, o circo representa o inferno. E na década de 60, na imagem a seguir, foi usada pelos hipis. Irmãos, este símbolo não é o símbolo da paz. Quem se inicia na igreja satânica, ele entrega aquela primeira cruz que nós vimos, invertida, e é obrigado, uma cruz em cerâmica, a quebrá-la para baixo, os braços da cruz para baixo, quebrando o poder de Jesus na cruz. Aquele círculo à volta limita, é a intenção deles, limitar o poder, o poder do que Jesus fez na cruz. Também é um símbolo de ecologia no mundo, representa muitas vezes a árvore de cabeça para baixo, e esse símbolo simboliza a igreja satânica nos Estados Unidos. Uma imagem seguinte, cruz com laço, ou a mais conhecida por Ankh, simboliza o desprezo da virgindade, troca de parceiros, conforme a escolha pessoal, a nova era ensina que a sexualidade é parte que purifica o ser humano, eleva o espírito e embeleza o corpo, e à volta do paganismo antigo, cujos deuses promoviam as danças com barulhos sensíveis, orgias e prostituição como rituais. Este símbolo também já aparecia na altura dos egípcios, e nós só se passámos por ele, e está tudo bem. Imagem seguinte, este é mais um símbolo muito, muito antigo da altura dos druidas, cruxular, ou rodanlar, é um símbolo universal, encontrado em placas antigas, em países nórdicos, na América, pré-colombiana e nos países mediterrâneos. Hoje, é utilizado como um registro por algumas organizações fascistas que representam o poder e a supremacia. Já agora, quando os irmãos olham para aquele símbolo, se pintarem esta parte aqui de azul, e aquela parte ali de azul não nos diz alguma coisa? Próximo símbolo. Próxima imagem. Chifre. Cruz shelter. Usado em colares, pulseiras, é conhecido como chifre italiano. Utilizado em brincos, etc. Simboliza o afastamento de fluidos negativos. Mal olhado. Também tem sido associada entre os celtas e as druidas, com mitos e crenças, e outras substituições vinculando-no à potência sexual e à boa sorte. A cruz shelter, imagem seguinte, é associada à coroagem e ao heroísmo. A cruz shelter ajuda a superar obstáculos e a conquistar vitórias, graças aos próprios esforços. Quem aqui sabe que nós, sem Deus, não conseguimos fazer nada? Amém. Amém. Mas não é isso que isto simboliza. Ela atrai reconhecimento, atrai fama, atrai riqueza. Mas essas bênçãos só são garantidas para quem trabalha com afinca e dedicação. Por isso, a cruz shelter também reconhece e concede força e vontade e disposição. Imagem seguinte. Então, estamos aqui perante um casal. Esta imagem não tem muita qualidade, mas estamos perante um casal que é chamado casal transpessoal. É um símbolo do fim do casamento representado pela Terra na letra Ômega. A última letra do alfabeto grego. Os adeptos da nova era dizem que o ser humano não deve pertencer a nenhuma família possessiva, mas deve sempre ficar livre para buscar outros parceiros. É o que a Bíblia diz também, não é? Imagem em seguir. Cruz de ferro, ou Cruz de Pâté. É adotado como uma cruz de ferro, foi adotado na Prússia durante a Primeira Guerra Mundial. Apareceu em aviões de combate, em tanques alemães e mais tarde tornou-se um símbolo fascista na França, em Portugal e outros países. Hoje em dia, em Portugal, há barcos da Marinha Portuguesa que têm este símbolo. Há parte do exército que tinha aquele símbolo. Este símbolo que aqui está agora a aparecer é o compasso maçónico. O símbolo maçónico do compasso e dos quadros que representam o movimento rumo à perfeição, um equilíbrio entre o espiritual e o físico que se assemelha ao misticismo egípcio e oriental. O compasso, usado para formar círculos, representa o espírito. E a régua, como parte de um quadrado, representa o físico. Alguns edifícios públicos representam este símbolo. E eu vou pedir que nos mostrem agora alguns edifícios que aqui estão com este símbolo. Aqui temos um hotel. Agora que os irmãos já começaram a ver estes símbolos, estão a reconhecer aqui alguma coisa? Este símbolo também é um símbolo muito antigo. Este símbolo está aqui embaixo, aqui ao canto. Também é um símbolo de adoração e de ritual. Mas é muito, muito raro encontrar-me. Mas está no hotel. A suposta estrela da V, o hexagrama, também lá está ao canto. Tal como o símbolo dos maçons no canto superior esquerdo. Na imagem seguinte, podemos verificar que há centenas e centenas de edifícios com o símbolo maçónico. Sabem que mais? Eles já não são uma sociedade secreta. Eles já não precisam de esconder. Imagem seguinte. Até estão no Luxemburgo com um selo. Que giro! Imagem seguinte. E eles têm a sede, as imagens que eu consegui arranjar da sede deles no Luxemburgo. Que ficam poucas ruas por trás da rua de onde está o Palácio do Duque na cidade de Luxemburgo. Estas são as poucas imagens disponíveis. Sobre o que eles chamam a loja deles. O lugar onde eles se reúnem. Passando em frente. Aqui temos uma coisa, também considerada muitas vezes inofensiva pelos cristãos. O que é isto? É um espanto de espíritos. É muito fofo. Sabem que mais? Uma teia de aranha, mágica, fabricada por um índio, circundada por um círculo sagrado. Depois fazem com que esta teia de espanto de espíritos, que é feita em artesanato, sejam muitas vezes feitas em aulas de escola, como trabalhos de casa. E sejam levadas então para a casa das crianças e muitas vezes postas por cima das camas. Eles foram ensinados que esse símbolo oculto irá bloquear os sonhos ruins e permitir os bons sonhos passarem para dentro. Sabem que mais? Eles ouviam um relato de um espanto de espíritos que foi posto por cima da cama de um casal que não tinha conhecimento. O bebê deles, quando nasceu, passou os primeiros três meses praticamente sem conseguir dormir. No dia que o professor deles foi lá à casa e viu aquilo, disse para eles retirarem aquilo de cima da cama da criança. Sabem que mais? Curiosamente, eles quebraram o poder daquilo, destruíram este artefacto, este espanto de espíritos, e a criança desde então começou a dormir tranquilamente. Irmãos, não se enganem, isto é um espanto de espíritos, mas não é suposto espantar os espíritos, isto atrai os espíritos. Se os irmãos têm alguma coisa destas em casa, não guardem mais. Imagem seguinte, mais um símbolo que nós somos capazes de reconhecer. Flor de Lis, também chamado de lírio. Lírio de França, em primeiro lugar, foi uma adaptação do lírio gaulês, que representa a Virgem Juno, entre adoradores das deusas, que aparentemente tinham vários significados, incluindo deusa tripla, que aparece em lendas altruínas, bem como sobras francês e emblemas reais militares, com brasão de armas, e também tem sido utilizado aonde? Escuteiros. Já devem ter visto este símbolo também utilizado nos escuteiros. Passar a imagem seguinte. Vai aparecer novamente o mesmo símbolo. E aqui vai aparecer a mão de Fátima. Não acham já nada estranho? Agora que os irmãos estão a começar a ter conhecimento, não acham nada estranho nesta mão? O olho? Então vamos só ver o significado desta mão. Mão de Fátima ou Hamza. Nas versões judaicas, da suposta mão, é uma proteção de mau-olhado. Alguns esperam proteção contra demónios e feitiços também. Durante o exílio dos israelitas na Babilónia, alguns começaram a misturar as crenças do Antigo Testamento com os mitos babilónicos e misticismo. Tal divergência continua através dos séculos. Uma das suas manifestações foi a cabala mística e a coroação de muitas correntes do ocultismo moderno, onde isto é usado. Imagem seguinte. Esta imagem passa despercebida à maior parte das pessoas. Parece um trinta com um sorriso por cima e um olhinho. Esta imagem lê-se OM. É símbolo para a sagrada OM, com o som hindu ou OM ou AUM, chama-se a mãe de todos os mantras. Aparentemente, as quatro peças que a compõem simbolizam quatro estágios de consciência, acordado, em sono, em sonho ou em transe, como um estado transcendental. Frequentemente, os praticantes do ocultismo, para além de utilizarem toda esta simbologia, também utilizam muitas vezes drogas, para conseguirem mais facilmente chegar a esta fase transcendental. Imagem seguinte. Aqui estamos perante o sigílio de Lúcifer. Este símbolo é um símbolo bastante antigo, parece até bastante simples, bastante básico, não parece de muito significado, mas é um símbolo histórico, muito menos conhecido, usado ocasionalmente como emblema por satanistas modernos. A imagem teve origem no século XVI, em Itália, e é frequentemente utilizada em conjunto com outros símbolos. A sua finalidade original é o sigílio e era ajudar a invocação visual do anjo Lúcifer. E agora vamos ver as imagens seguintes. Isto foi eu que deitei aqui a imagem e a seguir... Alguém conhece esta imagem? Alguém tem Android no telemóvel? Tem essa aplicação, não é? É uma aplicação que tem este logotipo, que se chama Google Play. Podem vir atrás, só mais uma imagem atrás. Atrás, atrás, atrás. A imagem original e a imagem do Google Play. Coincidência. Imagem seguinte. Esta é a cruz Livitam. A cruz Livitam é, por vezes, referida como a cruz de Satã. A cruz do diabo. É descrito, no fundo, como o sinal de infinito. Aquela parte que encontramos na base. Que, por si só, também é um símbolo satânico. E tem, mais acima, uma dupla cruz. A dupla cruz simboliza a proteção e equilíbrio entre o homem e a mulher. O sinal infinito significa o eterno descanso, a felicidade. Mas também pode ter sido usado para Levi. E Levi, que aqui estou a mencionar, é o Lavei, para todos os efeitos, para quem quiser pronunciar corretamente. O Lavei foi o fundador e o primeiro mestre supremo, oficialmente, da igreja satânica nos dias de hoje. Foi o Alastair Crowley que começou a trabalhar para a fundar e foi o Lavei o primeiro mestre supremo. E agora deixa eu fazer aqui uma pequenina pausa. Falámos de alguns símbolos que, para alguns de nós, podia ser novo. Mas há outros símbolos, desculpem, mas para nós não são novos. Podíamos falar de, por exemplo, trevos quatro folhas. Da pata de um coelho. Podíamos estar a falar da ferradura de um cavalo. Podíamos estar a falar de uma ação como, por exemplo, atirar uma moedinha para a fonte. Podíamos estar a falar com, por exemplo, bater na madeira. Podíamos estar a falar de, vi uma estrela cadente. E como vi uma estrela cadente, o que é que vou fazer? Deixa-me cá e pedir um desejo. Podíamos estar a pensar na fada da madeirinha, quando se põe o dente baixo, está uma fada. A fada é a fada da madeirinha, não é? Não interessa. Podíamos pensar em outras superstições como, por exemplo, entrar com o pé direito. Evitar gatos pretos, porque passar ao pé de um gato preto dá azar. Não passar por baixo de uma escada. Há quem diga que dá azar, há quem diga que já não cresce mais. Há quem diga que quebrar um espelho dá azar. Nós rimos, mas são tantas superstições que se calhar nós passamos por elas e vemos pessoas a passar por elas. E se calhar até já fizemos. Se calhar até já fizemos. Não são só coisas que passamos por elas, se calhar até já fizemos. Não deixar o guarda-chouro aberto dentro de casa porque dá azar. Vocês conhecem então? E depois ainda há um pior ainda, que é o número 13. Para uns dá sorte, para outros dá azar. Sabem que mais? O número 13 dá tanto sorte como dá azar. O número em si não tem poder nenhum. O número em si é algo que vale tanto como o número 1, como o número 2, como o número 3. O número em si, o que nós fazemos dos números, o que nós fazemos ao dar significado às coisas, não é Deus que nos diz, está aqui uma estrela da VI, olhem para isto como uma estrela da VI, está aqui um peixinho dos atos, olhem para isto como um peixinho dos atos, está aqui um símbolo da paz. Muita gente diz que isto é o símbolo da paz. Sabem que mais? Quando este símbolo é feito normalmente com a mão assim, isto é um cumprimento satânico. Às vezes é usado em concertos de rock e não quer dizer que as pessoas todas que o façam tenham conhecimento, porque é isso, as pessoas parecem por falta de conhecimento. Quem faz isto não sabe quem está a fazer. Quem esteve perante estes símbolos e nunca se apercebeu, e se calhar até hoje tem em casa, não sabe o que é que está a fazer. Mais, vamos ver aqui umas imagens agora a seguir, de coisas que nós podemos vestir. Está à frente, a estante? Não. Alguém reconhece aqui esta forma que aqui está? É o quê? Uma cruz invertida. A imagem seguinte, por favor. Reconhecemos aqui mais alguns símbolos. E este gatinho tão fofo? Hã? É, não é? A rapariga tem uma camisola gira, não tem? E o rato Mickey? Conseguem decifrar o que está ali na cabeça do Mickey? Ok? E o que é que ele está a fazer com as... Perdão, com as mãos. E aqui assim, o símbolo da paz. E este é um artista muito conhecido hoje em dia. Conseguem ver o chapéu dele? E isto é uma fotografia tirada cá no Luxemburgo. Vamos ficar por aqui agora. Há alguma coisa de mal nesta fotografia? Estamos a falar da Espiria e a Espiria não faz estas coisas. Desculpem lá passar a publicidade negativa. Estão a ver como é que aquela flor está feita? Irmãos, temos que ter cuidado porque isto está em todo lado. Temos que há coisas que nós não vemos. Temos que deixar que seja o Espírito Santo a guiar-nos. Porque há alturas em que nós vamos passar por elas. Se calhar até já comprámos uma outra peça de roupa que poderá ter ou não um símbolo deste ou um dos outros que nós vimos ou até outro símbolo que nós desconhecemos. Mas se o Espírito Santo fala, irmão, não guarde isso. Ai, mas eu gosto tanto daquelas calças, gosto tanto daquela camisola, gosto tanto daqueles ténis. Deita isso fora. Ai, mas aquele saco custou-me tanto dinheiro. Deita isso fora. Eu não pus aqui, mas a Puma tem atualmente uma publicidade também com um símbolo satânico. Com a pirâmide. Com o olho. Estamos a falar da Puma. Marca de esporto. Imagem seguinte, por favor. E para além de roupa, aparece em joelharia. Aqui temos o chifre que nós vimos há bocado. O chifre italiano. Imagem seguinte. Aqui temos a mão de Fátima. No outro caso até tem ali o hexagrama. Aqui temos aquela cruz. Duas cruzes com o símbolo infinito. Mais uma cruz invertida e uma delas tem um pentagrama virado ao contrário. Aqui temos aquela cruz que nós vimos. Já hemos esquecido o nome. É o tal que tem um nome estranho que se chama Onc. E a cruz celta do lado direito. Aqui estamos a falar de coisas para homens, para motares. Não, nós somos homens. Somos duros, nós usamos estas coisas. Não seja duro para isto. O símbolo infinito, como nós já vimos. Lá em cima, ainda por cima, ao pé dos brincos, ainda tem a trilogia. Mais um pêndulo e outro com uma... Aqui em baixo temos um hexagrama alterado, que também é um símbolo satânico. Aqui está outra vez a lua com a estrela. O olho que tudo vê, que está tão bem dissimulado ali do lado direito em cima. Parece um olhinho inofensivo, tão giro. Aqui temos o outro símbolo que falámos há bocaditos. Mais uma vez a trilogia. Olha a carochuática, como ela fica tão bonita quando a gente põe joias lá em cima. O símbolo da paz. Isto não tem nada a ver com paz. E sobre símbolos... Hoje vou ficar por aqui, sobre símbolos. Não vou falar mais sobre o assunto. Mas o que é realmente é que esta pequena explicação, esta breve explicação, muito resumida, muito compacta, sirva para nos aguçar os olhos, os nossos olhos físicos, mas também o nosso olho espiritual. Que nós começamos a conseguir aperceber-nos realmente daquilo que está ao nosso redor. Eu podia explicar, e se calhar vou explicar aqui muito, muito rapidamente, como é que tudo isto começou. Falámos da nova era. Deixe-me explicar que a nova era, ou a nova ordem mundial, é uma organização mais conhecida por Illuminati, mas ainda à base. Vamos falar dos seguintes, voltando ao início, onde tudo começou. Tudo começou na altura no Templo de Salmão. O Templo de Salmão, o lugar de sabedoria, o lugar de riqueza, foi aí que começou, foi aí que começou. Deixe-me explicar. Nós vamos ler a história de Salmão e nós vemos que nos seus tempos finais, nos seus últimos dias, ele tinha não sei quantas mulheres, não sei quantas concubinas, e ele começou a abrigar outros deuses. E quando nós começamos a abrigar ou a dar espaço a outros deuses, quem é que sabe que a nossa vida não fica tão bem? De tal maneira que o povo judaico entrou em decadência, certo? Nós todos conhecemos a história, mas para explicar, na parte histórica que nos relata a Bíblia, nós podemos ver que os historiadores nos dizem que o que aconteceu foi que houve a decadência do Império Judaico, entretanto os muçulmanos entraram por ali adentro e destruíram montes, montes, montes de monumentos, saquearam muita, muita coisa ao povo judaico, o povo judaico já não era mais aquele povo rico e o Templo de Salmão já não era aquele local, Templo de riqueza, e mais tarde vem o Império Romano através dos templários. Os cavaleiros cristãos, lá vêm eles, vêm por ali abaixo, e os templários não eram mais nem menos que pilhadores, saqueadores, violadores, satisfazer a sua própria vontade, supostamente debaixo do Império da Autoridade do Cristianismo do Império Romano. Eles vinham impor o Cristianismo e o que eles fizeram quando eles chegaram e tomaram posse das ruínas de Jerusalém foi que eles vinham impor o Cristianismo e eles começaram aos poucos a praticar os restos que havia de outras religiões, começaram a procurar, a ir em busca do desconhecido, começaram a encontrar simbologia e a aplicar mais simbologia, a criar mais simbologia. Explicando muito rapidamente esta história, os templários acabaram por sair depois de Jerusalém, voltaram para a Europa e começaram a ocupar lugares importantes na sociedade, em toda a parte da Europa. Itália, França, Alemanha, o norte também da Europa, os países escandinavos também foram ocupados por eles e acontece que depois eles começaram a incitar o povo à revolta, começaram a conseguir manipular as pessoas. E este tipo de manipulação, na altura da Idade Média, fez com que houvesse revolução e a revolução principal que houve e a mais notória com a influência deles foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa correu tão bem ou tão mal que depois o povo também se revoltou contra os templários. O que acontece, o que diz a história, o que conta a história, é que depois os templários tiveram que fugir. Grande parte deles foram mortos, foram apanhados, foram assassinados e outros conseguiram fugir para o único país na Europa, Escócia, que os pôde acolher, que era independente de todo o resto, todo o reino. Estava lá, perto do que a gente hoje conhece como o Reino Unido, estava lá no norte do Reino Unido, um bocadinho isolado, estava tudo bem, e eles foram obrigados todos lá. Começaram lá a fazer experiências, experiências a nível de químicos, como nós vimos há bocadito, experiências a nível de rituais, começaram a desenvolver a sua própria religião, começaram a desenvolver o que a gente hoje conhece como satanismo. Mais tarde, eles começaram a pensar, ok, a Europa já nos vai reconhecer, porque, entretanto, Escócia e Inglaterra fundiram-se, ficaram o Reino Unido, então nós já não somos mais vistos como os maus, nós temos é que mudar de nome. Não podemos mais ser os templários, vamos chamar-nos os maçons. Os maçons têm o dom de trabalhar, o dom de fazer a arte, o dom de... Os artesãos. Foi aí que eles se aplicaram, foi com todo aquele conhecimento que adquiriram ao longo dos anos, que também vinha do templo dos judeus, e começaram a espalhar-nos por toda a Europa, ocupando, mais uma vez, lugares estratégicos. Hoje em dia, os maçons, como nós vimos há bocadinho, existem por toda a Europa, têm lojas por toda a Europa, são reconhecidos por toda a Europa, e só são aceitos pessoas que têm muito dinheiro, pessoas muito ricas, ou só são aceitos pessoas que tenham uma influência grande, um estatuto alto na sociedade. Não é qualquer pessoa que entra para os maçons. Tem muita coisa para preencher, tem muita candidatura para preencher e talvez seja aceito. Hoje em dia, esses maçons deram, hoje em dia, ao longo dos tempos, deram origem aos Illuminati. Os Illuminati são aquilo que nós conhecemos hoje como Nova Era. Não se enganem, se os irmãos quiserem conhecer um bocadinho mais disto, procurem na internet. O YouTube ainda não está a bloquear estes vídeos. Procurem informação sobre os Illuminati. Mas, eu digo-vos mais, o Facebook tem uma estratégia, e eu tenho uma conta no Facebook, tem uma estratégia para saquear e gerir toda a informação e manipular o mundo. O objetivo deles é manipular o mundo contra os cristãos. Eles, quando se reúnem, não se reúnem para adorar a Deus, eles, quando se reúnem, reúnem-se para adorar com estes rituais. E com estes rituais, desculpem lá, mas não estão lá a adorar a Deus. Eles dizem-se cristãos e com princípios perante Deus, mas quando eles se juntam, eles fazem sacrifícios, fazem rituais pagãos e não é isso que eles estão a fazer. E mais, nós vimos há bocadinho alguns símbolos que até envolviam alguns bancos. Não é para difamar bancos, nosso objetivo não é esse, mas a intenção deles é gerir o mundo, controlar as finanças, controlar o povo. Já alguém ao que ouviu falar em epidemias e pestes recentemente? Se calhar a grande parte delas poderão ser culpa deles, mas outras são. Já ouvi falar de teorias, não há provas disso, teorias que o aquecimento global também, em parte, é devido a isso. Manipulação de massas. Aquecimento global, mas como é que eles conseguem fazer o planeta aquecer? Eles estão a trabalhar com químicos. Mas já há relatos de populações, povos, que foram espargidos com químicos e que ficaram todos doentes. Portanto, o que estamos aqui a falar é muito mais grave do que só estamos aqui no nosso luxemburgozinho, no nosso cantinho, e está-se a passar um bocado por todo lado. E é importante nós, primeiro, aprendermos a reconhecer e a não abrigar estes tipos de símbolos em nossas casas. E, em segundo lugar, é preciso que nós estejamos atentos. Acima de tudo, que ganhamos esta sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Poder falar a nós e nos alertar para certas coisas que estão a acontecer ao nosso redor. Para que os cristãos realmente possam tomar posição e que realmente a gente possa começar a ver cristãos no governo, cristãos que são deputados, cristãos que vão às eleições, questões que ganham as eleições, questões que ficam primeiros ministros, que ficam presidentes, e que realmente possam trazer um novo rumo a estes países. É incrível que... Coisas tão simples que às vezes são faladas dos nossos filhos. Irmãos, cuidado com o que os meus filhos vêm na televisão. Muito cuidado. Pokémon. Os Power Rangers. Quem? Não conheço. Não conheço. Há tanta porcaria na televisão. Tenham cuidado com o que é que os seus filhos vêm. Tenham cuidado. Mais, tenham cuidado com o que é que os irmãos vêm. Ai, não sei aqui o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Batman, isso não faz mal nenhum. Os filmes têm tanta ação. Sabem que mais eu vi esses filmes há uns anos atrás. Há uns anos atrás eu vi esses filmes. E é verdade, não fazem mal nenhum. Mas eu não aconselho. Porque o irmão está a se encher de porcaria. O irmão está a receber aquilo que não é de Deus. Está a ver e está a consumir aquilo que é os poderes subnaturais de um homem. Quando a gente sabe que o único homem que teve poderes subnaturais foi Jesus. E a ele, assim, é dada toda a glória. Ele é que é o último Redentor. Ele que sacrificou por nós. Ele que deu por nós toda a vitória em todas as situações. A ele sim. Não há cá Super-Homem. Sabe uma coisa? O Super-Homem e o Caio de Cavalo, infelizmente, ficou o trato aplégico. Por acaso? Não sei se foi esse, não. Podíamos falar de muitos acasos e muitos filmes. Pessoas que fizeram filmes e que hoje, infelizmente, já cá não estão. Porque os filmes que fizeram atraíram maldição às suas vidas. Se fazer o filme atrair maldição, irmãos, não vejam isso. Filtrem com os seus olhos, veem. Alimentem-se a palavra de Deus. Busquem filmes com encoragem. Há tanto filme bom. Atenção. Também há filmes todos a maricar, todos de meninas. Ah, não sei o quê. Ah, este é filme de senhora. Por favor, se é filme de senhora ou se é de uma telenovela de senhora e só tem fofoca e isso, desligue isso. Também não veja isso, não é? Isso também não é bom para si. Isto é só para as senhoras, porque os homens não gostam desses filmes. Nós é mais filmes da ação. Mas que haja sustento nisso. Que haja algo bom nisso. Tenha que olhar com os seus olhos. Em Euseias 4.6 diz assim, O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo foi destruído. Não é o objetivo de Deus que nós fizemos destruídos porque nos falta conhecimento. Hoje foi mais uma explicação, mais uma aula de elucidação do que é que se está aqui a passar. Que às vezes a gente passa-nos à frente e a gente nem dá por ela. Mas que realmente que Deus possa falar a nós. Que nós estejamos sensíveis para ouvir a sua voz. Cada vez que nós vemos alguma coisa que está a dar na televisão para os nossos filhos, nós vamos mudar de canal. Há alguma coisa que está a dar aqui nós que próprios estamos a ver e nós dizemos Ah, isto não é bom. Nós mudamos de canal. Ou se passa alguma coisa destas à nossa frente e nós dizemos Não, não, isto eu não vou comprar. Isto eu não quero. Isto não presta. Isto não é bom. Maior parte das casas americanas hoje em dia cristãs um pastor com conhecimento porque também há infelizmente não há pastores que não têm conhecimento. Um pastor com conhecimento poderia pegar uma caixa média de cartão e enchê-la com artigos do oculto. Encher uma caixa inteira. Irmãos veja a sua casa faça uma reciclagem aquilo que lá tem aos seus livros aos seus vídeos Ai, mas eu gastei tanto dinheiro de DVDs tenho lá até alguns Blu-ray e tudo aquilo que custou-me tanto dinheiro Deite isso fora. Joias Ai, mas está ali uma fortuna então vou pôr aquilo na loja de penhores que assim sempre recebo algo destrua isso. Se isso não é bom para si não é bom para ninguém. Ah, mas aquela mala foi foi a minha avó querida que me deu já, já, já a cara não está se ela deu sem conhecimento e a irmã ou o irmão aceitou sem conhecimento hoje tem conhecimento o que é que é esperar que o irmão faça? Põe isso no lugar vai ser de bênção para si liberte-se disso. Jesus diz que veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos com abundância então se ele está a trazer o conhecimento vamos pôr isso em ordem vamos aplicar para que nós possamos realmente desfrutar da vida tal como aquele exame que eu dei daquele bebê assim que eles resolveram tirar de lá o problema houve uma nova vida naquela casa quanto não houverá quando nós começamos a pôr essas coisas em ordem? Há um tempo atrás minha esposa sentiu uma coisa simples era só um cristalzinho em forma de pirâmide uma base quadrada acabava em bico cristal pequenininho azul simples sabem o que mais? muitas vezes os cristais são utilizados para guardar o espírito da pessoa é isso que é utilizado também no espiritismo dizem que o cristal tem o poder de guardar as forças da pessoa e consoante a cor e a pessoa e pronto sabem o que mais? mesmo sem ter conhecimento sobre o valor dos cristais minha esposa disse está aqui alguma coisa mal vamos deitar isto fora foi logo foi uma amiga que me deu paciência se Jesus revelou se Deus disse vai fora irmãos o que eu tenho para vos lançar hoje como desafio é realmente isso que possam estar atentos a ouvir a voz de Deus que possam estar receptivos a ser obedientes que às vezes é difícil porque há coisas com as quais nós temos ligação cimenta e mental há coisas que nos vai custar abdicar disso mas não se prejudica a si nem a sua casa nem a sua família por causa disso amém? amém